Denis Xavier, o designer dos artistas É difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar, essa pessoa aí Pode admitir que sente falta do meu love, da minha pegada Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Calor da paixão A chama, o sucesso Tá difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar, essa pessoa aí Pode admitir que sente falta do meu love, da minha pegada Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Banda amor de paixão Apaixonando o seu coração Esses filhos de papaizinho que só quer brincar Prefira um bom bandido que me faz delirar O beijo do malandro me encanta mais Ele cheira o meu pescoço, fico quente demais Me deixa louca, 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 pedindo mais Esse seu corpo sagaz é o que me satisfaz Ele cheira o meu pescoço, fico quente demais Me deixa louca, 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 só de imaginar O seu corpo sagaz é o que me satisfaz Ele cheira o meu pescoço, fico quente demais Me deixa louca, 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 só de imaginar Esses filhos de papaizinho que só quer brincar Prefira o meu pescoço, fico quente demais Me deixa louca, 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 só de imaginar Esse seu corpo sagaz é o que me satisfaz Ele cheira o meu pescoço, fico quente demais Me deixa louca, 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 só de imaginar Sonic Produções Esse sim, é moral O seu corpo sagaz é o que me satisfaz Ele cheira o meu pescoço, fico quente demais Me deixa louca, 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 só de imaginar Me deixa louca, 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 perdido mais Me deixa louca, 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 só de imaginar Denis Xavier, o designer dos artistas Me deixa louca, louca, só de imaginar Me deixa louca, louca, só de imaginar É meu desespero Sinto tua falta na minha cama Você em voz baixa dizendo que me ama E tô louca pra não chegar no final de semana Pra ter uma vontade louca de te ter Mas eu, eu não consigo achar você Se um outro amor chegar Eu vou pensar em você Se ele me quiser Eu só vou te querer Pois o amor da minha vida É você E não tem como Se um outro amor chegar Eu vou pensar em você Se ele me quiser Eu só vou te querer Pois o amor da minha vida É você E não tem como Eu te esquecer Sinto tua falta na minha cama Você em voz baixa dizendo que me ama E tô louca pra não chegar no final de semana Pra ter uma vontade louca de te ter Mas eu, eu não consigo achar você Se um outro amor chegar Eu vou pensar em você Se ele me quiser Se ele me quiser Eu só vou te querer Pois o amor da minha vida É você E não tem como Se um outro amor Se um outro amor chegar Se um outro amor chegar Eu vou pensar em você Se ele me quiser Se ele me quiser Eu só vou te querer Pois o amor da minha vida É você E não tem como Eu te esquecer Deixão de Deus Denis Xavier O designer dos artistas Amor não dá Saí pra curtir Mas acabei não me cuidando Ela engravidou E agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde mora Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde Pra me dizer Que iria assumir Desculpa Perdoa O que é que você fez? Nas quírias Aos filhos nosso bebê Eu te gris Não acredit Que você fez Nosso filho eu te gris Eu não Aos filhos nosso bebê Eu te gris Porque tirou nosso bebe Me perdoe Porque tirou nosso bebê Me perdoe Uh, uô, 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 amor não dá Uh, uô, 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 uô Saí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar, que vai precisar de mim Não vai ter onde morar, que venho bater aqui Sempre sonhei com o filho, só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer que iria assumir Desculpa, perdoa E o que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te rei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei Porque tirou nosso bebê Me perdoe 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 Não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei Porque tirou nosso bebê Me perdoe Porque tirou nosso bebê Me perdoe Porque tirou Nosso bebê Ah, looo Oh, 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 oh Denis Xavier, o designer dos artistas Agora é tarde pra você Vem dizer o que senti Eu fiz de tudo Mas só eu amei Intensamente Por isso some daqui Não quero te ver Só me magoou E me fez sofrer Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém que só amou você Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só fiz me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só fiz me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Denis Xavier, o designer dos artistas Por isso só fiz me arrepender Por isso só me amei Por isso só vim daqui Não quero te ver Te dei meu coração Te dei meu coração Só fiz me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro Meu maior erro Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Te dei meu coração Só fiz me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Estou cansada de tudo isso Por que você não se decide, hein? Ou ela Ou eu Calor da paixão Ontem sonhei Você dormindo Abraçado Comigo Era tão lindo Nosso amor E quando acordei E não te vi Do meu lado Eu chorei Como eu chorei Já te falei Que sou comprometido E que também Amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo como está A gente continua a se amar Escondido 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 Porque não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada Nada Na minha mente Só da você Já não aguento mais viver Nesse castigo A minha vida já não vale nada Nada Se não tiver você Aqui perto de mim A chama Do sucesso Dênis Xavier O designer Dos artistas Tem sonhei Você dormindo Abraçado Comigo Era tão lindo Nosso amor E quando acordei E não te vi Do meu lado Eu chorei Como eu chorei Já te falei Que sou comprometido E que também Amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo como está A gente continua a se amar Escondido Escondido Por que não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada Nada Na minha mente Só da você Já não aguento mais viver nesse castigo A minha vida já não vale nada 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 Se não tiver você Se não tiver você Aqui Se não tiver você Aqui perto de mim Ele me chamou de louca Dizia que eu Vem a coisa onde não tem Mais uma mulher desconfiada Sabe que Intuição não falha Uhul Eu descobri Fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outro e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outro e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz E eu amo a todos Félix Xavier, o designer dos artistas Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim Que eu te amei e tô sofrendo sim Rainhas da Farra, falando de amor Eu fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outro e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Eu fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outro e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Eu fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Eu fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outro e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Calor da paixão A chama do sucesso Eu já vi gente cara de pau Mas um igual a você eu nunca vi igual Depois de tanto tempo me mandou Um oiço me dá Faz um favor pra mim Faz igual da última vez E some, e some da minha vida Eu não quero saber o que tem a me dizer Já perdi meu tempo, eu não vou mais responder Seu tempo acabou O jogo virou O jogo virou e quem perdeu foi você O mundo não gira O mundo capota Nem pintado de ouro te quero de volta Nem pintado de ouro te quero de volta O mundo não gira O mundo capota Nem pintado de ouro te quero de volta Nem pintado de ouro te quero de volta Calor da paixão A chama do sucesso Delis Xavier O designer dos artistas Faz um favor pra mim Faz igual da última vez E some, e some da minha vida Eu não quero saber o que tem a me dizer Já perdi meu tempo, eu não vou mais responder Seu tempo acabou O jogo virou e quem perdeu foi você O mundo não gira O mundo capota Nem pintado de ouro te quero de volta Nem pintado de ouro te quero de volta O mundo não gira O mundo capota Nem pintado de ouro te quero de volta Nem pintado de ouro te quero de volta Danieze Santiago É pra achar a mesmo ver Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que eu não subi Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem a rir Mas eu já falei que não vou desistir de ti Eu não vou desistir Eu não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe Tu liga pra mim Põe na tua cabeça Que é o nosso fim A culpa foi sua Eu não falei de mim É sempre assim Danieze Santiago Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que eu não subi Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem a rir Mas eu já falei que não vou desistir de ti Eu não vou desistir Eu não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe Tu liga pra mim Põe na tua cabeça Que é o nosso fim A culpa foi sua Não fale de mim É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem a rir Mas eu já falei que não vou desistir de ti Eu não vou desistir Danieze Santiago Camor da paixão Hoje olhei pra o céu E na minha mente Só da você Comecei a chorar Vontade de te beijar Não há nada mais lindo Que o teu olhar Tua voz no violão Quando todo mundo Querem paz E com razão E não razão O sol vai amanhecer Todo dia A lua vai ser linda Todo dia Enfrentaria Por você Todo dia A lua vai ser linda Todo dia Enfrentaria Com você Camor da paixão A chama Do sucesso Hoje olhei pra o céu E na minha mente Só da você Comecei a chorar Vontade de te beijar Não há nada mais lindo Que o teu olhar Tua voz no violão Quando todo mundo Querem paz E com razão E com razão E não razão O sol vai amanhecer Todo dia A lua vai ser linda Todo dia Enfrentaria Por você Todo dia Todo dia A lua vai ser linda Todo dia Só pra te ter Todo dia A lua vai ser linda Todo dia Enfrentaria Com você Todo dia E com razão E com razão Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu nome, eu sou tua mulher Se tudo tem só tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto É da lupa A folha do amor Onde é que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu nome, eu sou tua mulher Se tudo tem só tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Banda calor da paixão Está um dia frio Sem você perto de mim Sinto um vazio Quando estou longe de ti Tenta imaginar Quantas noites eu chorei Pensando em você Denis Xavier O designer dos artistas Sem você do meu lado Sofri o meu coração Foi tanta intriga Para separar nós dois Mas deixa o amor vencer Mas a distância não consegue Separar dos corações Sei que ainda me ama Então não deixa pra depois Só quero uma chance Só quero uma chance Deixar falar a voz do coração E dizer Eu pirei Eu não consigo mais te esquecer Tudo que há em volta Me faz lembrar de você Já não dá pra esconder É amor que eu sinto no peito Eu pirei Eu pirei Lembrei do beijo Que você me deu Ficou marcado no meu coração Então dá uma chance Então dá uma chance pro amor Deixa ao menos eu provar Que te amo Que tal um dia frio Se você perto de mim Sinto um vazio Quando estou longe de ti Tenta imaginar Outras noites eu chorei Pensando em você Pra mim tá complicado Essa situação Sem você do meu lado Sofre o meu coração Foi tanta intriga Para separar nós dois Mas deixa o amor vencer Mas a distância não consegue Separar dos corações Sei que ainda me ama Então não deixa pra depois Só quero uma chance Deixa falar a voz do coração E dizer Eu pirei Eu não consigo mais te esquecer Tudo que há em volta Me faz lembrar de você Já não dá pra esconder É amor que eu sinto no peito Eu pirei Lembrei Lembrei do beijo Lembrei do beijo Lembrei do beijo que você me deu Lembrei do beijo que você me deu Ficou marcado no meu coração Então então dá uma chance Dá uma chance pro amor Deixa ao menos eu provar Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Foi bem difícil pra mim Admiti Admiti que acabou Mas nada tá dando certo Nós estamos indo de mal a pior Mesmo te amando muito Não aguento ficar assim Me apaixonei por outra versão de você Mas sempre é assim Quando tudo tá bem Alguém insiste em mudar Coração se acostuma Mas ainda se machuca Se machuca Bem que eu tava notando Sua falta de vontade Quando vinha me beijar Quando tava comigo Parecia não estar lá Tava ficando chato Fica perto Vai ser bem pior Terminar pra gente É bem melhor Do que ficar junto Sem amar Já passou da hora De parar De acreditar na gente Mesmo te amando muito Não aguento ficar assim Me apaixonei por outra versão de você Mas sempre é assim Quando tudo tá bem Alguém insiste em mudar Coração se acostuma Mas ainda se machuca Se machuca Bem que eu tava notando Sua falta de vontade Quando vinha me beijar Quando tava comigo Parecia não estar lá Tava ficando chato Fica perto Vai ser bem pior Terminar pra gente É bem melhor Do que ficar junto Sem amar Já passou da hora De parar Fica perto Vai ser bem pior Terminar pra gente É bem melhor Do que ficar junto Sem amar Já passou da hora De parar De acreditar Na gente Não tá roceda não Agora tá sofrendo Põe você quem procurou Não caiu mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Não tá roceda não Banda calor da paixão O calor do forró No começo até pensei que tudo fosse diferente Nosso amor era rocedo e o respeito era presente Todo dia Todo dia te buscava na porta da faculdade Fim de semana Fim de semana era barzinho Curtição pela cidade Mas o tempo Mas o tempo passou Você mudou Conheceu outro cara E se apaixonou Com ele sofreu Se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar Agora quer voltar Não vai rolar Isso só se viu Para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber Se o nosso amor Tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo Não merece o meu perdão Saiu com outro cara Vem a sua traição Daqui pra frente Só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caio mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Calor da paixão O calor do forró Mas o tempo passou Você mudou Conheceu outro cara E se apaixonou Com ele sofreu Se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar Não vai rolar Isso só se viu Para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber Se o nosso amor Tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo Não merece o meu perdão Saiu com outro cara Vi a sua traição Vi a sua traição Daqui pra frente Só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caio mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Você vacilou comigo Não merece o meu perdão Saiu com outro cara Vi a sua traição Daqui pra frente Só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caio mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Não tá roceda não